A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. A presente... Calma aí. Sr. Presidente, questão de ordem. Sr. Presidente. Minutinho, Sr. Presidente. Minutinho. Vou dar a palavra à V. Exª. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita para a ação do plenário. Questão de ordem, Sr. Presidente. Há requerimento de V. Exª sobre a mesa. É sobre... É sobre a questão? A questão de ordem é a primeira, Sr. Presidente. Uma palavra. Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar para fazer uma questão de ordem aqui relativo ao substitutivo número 2. Ontem aqui, vocês viram, tinha o substitutivo número 1. A Comissão de Barrares fez um projeto até muito coerente, correto, de que a taxa de fiscalização minerária ficasse para a Secretaria do Meio Ambiente fazer fiscalização através dos seus órgãos e GAN, SUPLAN, da questão mineral em Minas Gerais, passando todo o dinheiro da taxa de fiscalização minerária para ele. Esse era o projeto original que a Comissão de Barrares fez e que tratava somente, exclusivamente, disso. Aí percebemos que houve um substitutivo número 1 e depois o substitutivo número 2. E eu quero ler aqui essa consideração da minha questão de ordem. O substitutivo número 2 ao PL número 3677... Deputado, só uma carência de consideração. O parecer vai ser colocado. Primeiro tem requerimentos de vossa excelência apreciados e depois tem a discussão do parecer e encaminhamento de votação. Não, mas eu estou encaminhando a questão de ordem mesmo. Eu pedi a questão de ordem para exceder a tudo. E eu estou aqui com a questão de ordem para entregar a escrita para o senhor. Claro. Eu tenho que fazer a consideração. Por gentileza. Muito obrigado. Se não fosse a questão de ordem para a escrita, sem nada aqui, eu não iria fazer. Eu fiz tudo para a escrita e para a registrada. A palavra do deputado Felipe Tchê. O substitutivo número 2, a ex-PL que as Barrares fizeram, PL 3677-2016, cuja vista me foi concedida ontem, está bastante confuso. Em primeiro lugar, porque a rigor o governo usou de um artimanha que, se levada à saciedade, corresponde a uma fraude regimental. De fato, o substitutivo nos termos do artigo 225, item 2, letra B, do regimento interno, a emenda substitutiva, que é apresentada como sucedânea de forma integral de proposição. Neste caso, operou-se um milagre. Foi substituído um valor atribuído a um item da tabela e acrescido um outro na mesma tabela D, do anexo 2, do mencionado projeto de lei. Ou seja, o substitutivo número 2, altera a carteira de identidade, passando ela de R$ 10,00 para R$ 20,00. E altera, passando de R$ 5,00 para R$ 20,00, que não existia, se você fizer uma alteração de nome na carteira de identidade. O substitutivo de 30 e tantas páginas mudou só esses dois itens. Olha que coisa que fazer um substitutivo, vamos dar dois itens, que é uma emenda modificativa. Só para simplificar, produziram uma peça com 51 páginas, na base do copiar, colar, do texto do substitutivo 1 para o substitutivo 2. E o que é novidade, trocaram dois itens no substitutivo 2, que eu falei, que é o aumento do preço da carteira de identidade de R$ 10,00 para R$ 20,00, está aumentando esse valor. E nada mais do que passando, quando você vai fazer uma modificação no seu nome, cobra-se, não cobrava, você vai passar a cobrar R$ 20,00. Então, a primeira confusão é tentar responder a pergunta. A quem interessa uma produção desse calhamaço de papel, com o objetivo de se alterar apenas duas pequenas questões em 31 páginas? Isso se esconde o quê? Não quero o governo que se perceba que há um aumento dos R$ 17,00, previsto no substitutivo 1, relativos à via de carteira de identidade, 17, não 15, para os R$ 20,00, constantes da alteração feita, cujo valor hoje é de R$ 10,00. Bem, era R$ 10,00, o substitutivo 1 passou para R$ 17,00, e no substitutivo 2 passou para R$ 20,00. R$ 10,00, R$ 17,00 e R$ 20,00. É o que alterou. E também, note-se a inclusão de novos R$ 20,00, não existentes no substitutivo 1, para a taxa de alteração do nome na carteira de identidade, cujo valor hoje é de R$ 5,00, e passou para R$ 20,00. Então, incluiu-se isso aí, foi a única duas modificações para fazer um substitutivo inteiro de 31 páginas. Não quero o governo ver o que está fazendo, mas deixa clara a expura manobra feita para conseguir seu intento. A segunda confusão nesse Frankenstein, esse substitutivo 2 carrega um vício insanável, que vem desde o seu homônimo, de número 1, da Comissão de Administração Pública. Por isso, quando vi que havia um novo substitutivo para exame na fiscalização financeira e orçamentária, entendi, senhor presidente, que teríamos em mãos textos saneador da loucura oportunista do governo de querer aproveitar de um projeto nascido na Comissão Especial de Barrares para meter dentro dele uma gama enorme de novos valores para taxas antigas, valores novos para taxas novas, e interpretações doidivanas de valores já arbitrados. Porque aí vai ficar para regulamento, 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 a fazenda faz o que quer. Então, para justificar o substitutivo 2, o parecer apresenta um único parágrafo, textualmente, entendemos ser meritório a aprovação da proposição. Mas, para aprimorar a legislação tributária, apresentamos ao fim desse parecer o substitutivo número 2, que aprimoramento é esse. Isso justifica um substitutivo, trocar, botar, instituir a cobrança para alterar a carteira de identidade de 5 para 20, e de 17, que já era no 1 para 20, a segunda via da carteira de identidade. Como explicar que esse documento se constitui, repita-se, num substitutivo? Isso é uma fraude argumental, porque era uma simples emenda modificativa. Além de não corrigir o texto do substitutivo 1, ainda explique que, abrem-se as aspas para que possamos ler, ípsis verbos que, uma vez que se trata de matéria tributária, a referida comissão catou ainda no substitutivo que apresentou várias medidas propostas pelo governador do Estado, constantes do projeto de lei número 3.807 de 2016, tal projeto foi encaminhado por meio da mensagem 193 de 2016 e já foi alterado lá na comissão de legislação de justiça, está vindo para cá. Tem dois projetos tramitando com igual valor. Que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Então, estão fazendo a consolidação da legislação tributária em cima de um projeto das barragens que era para aplicar a taxa de fiscalização minerária. E, na verdade, senhor presidente, como também trata de matéria tributária, estão anexados ao projeto de lei 3.807 de 2016. Outras duas proporções, quais sejam, o projeto de lei 3.810 de 2016 que altera a lei número 14.937 de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto de propriedade de veículos automotores e PVA e da outras providências. Altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. E o projeto de lei número 3.811 de 2016, que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. e a lei número 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado. Olha que Frankenstein, que monstrinho feito na Comissão de Administração Pública. Esse monstro está danado. Por conterem relevantes medidas de alteração de leis tributárias, acatamos também o substitutivo número 1 apresentado. Ainda no texto do referido substitutivo, são promovidos aperfeiçoamentos importantes na legislação tributária relativos ao imposto de circulação de mercadoria e serviços, as taxas de expediente e a taxa florestal. Colegas deputados, não dá para essa comissão aprovar o que se propõe e apresento a seguinte questão de ordem nas minhas considerações. Está aqui, Sr. Presidente, para a Vossa Excelência de Dirimir. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Tiago Ulisses. O deputado que esse subscava com fundamento no artigo 165 contra o artigo 120, inciso 9 do Regimento Interno, vem apresentar a questão de ordem para que seja esclarecido o entendimento da presidência dessa comissão acerca do dispositivo disposto no artigo 225, inciso 3º, B, do Regimento Interno, solicitando também que sejam adotadas as medidas cabíveis solicitadas ao final para que seja preservado o respeito aos dispositivos regimentais pelos fundamentos que passam a expor. A linha B do inciso 3º do artigo 225 do Regimento Interno classifica o substitutivo como sendo uma modalidade de emenda apresentada como sucedânea à outra proposição, que tem como principal característica visar a promoção da alteração integral da original. alterar dois itens de carteira de identidade não altera o integral do substitutivo 1 no 2. Não é necessário um grande esforço hermenêutico, que é o estudo das leis jurídicas, para compreender que a alteração integral a que se refere o dispositivo regimental significa que o substitutivo destina-se a promover, no mínimo, uma significativa transformação na proposição original, que não está sendo do 2 para 1. Muda duas coisas, que é a alteração da carteira de identidade. Não é essa, no entanto, o caso substitutivo número 2, que é o contexto, apresentado no parecer do relator nesta comissão, o projeto de lei nº 3.677, de 2016. Tanto o projeto adicional quanto o substitutivo número 1, apresentado na comissão de administração pública, apresentam cerca de mil dispositivos autônomos. No corpo do texto do projeto, há cerca de 370 dispositivos autônomos, que podem, por exemplo, ser objeto de emendas específicas em plenário na hipótese de obstrução, entre artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Eu posso fazer 370 emendas nesses dispositivos, e aí, no século XXI, vocês vão votar isso lá no plenário. Então, Marco Antônio, abre o olho aí comigo, nos anexos do projeto, por sua vez, podem ser computados cerca de 660 itens. Entretanto, a emenda que se pretende ser substitutiva, apresentada ao parecer do relator, o 2 substituindo, o parecer 1 na comissão de administração pública, promove a alteração de apenas 2 itens do anexo. O valor da carteira de identidade, que já tinha subido de 10 para 17, no substitutivo 1 para o 2, de 17 para 20. E a carteira de identidade, quando for trocar o nome seu, por algum motivo, uma retificação, de 5 para 20 reais. Só isso. Aí fizeram um substitutivo para uma emenda modificativa dessa. Esse é o absurdo da situação com a qual nos defrontamos e que demanda explicação e retificação. Um projeto importante que trata de matéria tributária, ampla e genérica, sendo importante o interesse de toda a sociedade mineira, recebeu nesta comissão um substitutivo que, ao que tudo indica, tem como objetivo de tornar pouco visível o acréscimo que se procura impor nessa comissão, gerando de forma pouco transparente um aumento da carga tributária a ser suportado pelo cidadão comum que perdeu desde a sua carteira de identidade pelos empresários. Trata-se, aqui, em síntese, de uma manobra regimental espúria. Se aceita, é provado o substitutivo número 2, e dada a regra de preferência para a votação prevista no parágrafo segundo o artigo 279 do regimento interno, esta comissão referendará uma situação que poderia ser considerada até mesmo uma espécie de fraude no processo legislativo, por intervir diretamente de maneira pela qual o conjunto dos deputados em plenário poderá apreciar a matéria. Além disso, um substitutivo que altera apenas dois itens em uma proposição que possui mais de mil não pode ser recebido nesta comissão por ofender abertamente o regimento interno e por contrariar o princípio constitucional da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal e reproduzido no artigo 3 da Constituição do Estado de Minas Gerais. É oportuno também ressaltar que o regimento interno na sessão terceira do capítulo 5 do título 7 quando define as hipóteses de prejudicialidade tem como princípio norteador o repúdio à tramitação de matéria idêntica ou semelhante. Esse fato reforça o entendimento que não deve prosperar o processo de análise do substitutivo 2. Assim, pelos motivos expostos, solicita-se que o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em atenção dos dispositivos regimentais citados deixe receber o substitutivo número 2 apresentado nessa comissão lembrando que o acréscimo de 100% previsto para o item 8.2 do anexo 3 taxa relacionada com a emissão de segunda via da carteira de identidade e o aumento de 150% no valor da taxa prevista no item 8.3 do anexo 3 para a retificação de nome nas carteiras de identidade poderá ser objeto de emenda a ser apresentada oportunamente pelo seu autor e posteriormente debatida claramente sem subterfúgios no plenário dessas casas. Sala das Comissões 28 de novembro de 2017 deputado Felipe Etienne assina e entrega ao ilustre presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária deputado Tiago Ulisses a minha questão de ordem expondo esses problemas sérios neste Frankstein este monstro criado aqui em Minas Gerais e que está aqui para fazer até ter alguns pacotes de bondade também mas tem muita maldade do meio. Cabe a essa presidência esclarecer alguns motivos de que ele tomará a decisão que vai proferir neste momento. Lembrando que o projeto está tramitando ainda em primeiro turno nessa casa considerando que esse projeto tem texto original da Comissão Extraordinária de Barragens tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Meio Ambiente não sei conferir aqui com emendas número 1 e 2 tendo o substitutivo da Comissão de Administração Pública e terá o substitutivo número 2 se aprovado ou poderá ser rejeitado também outro texto aprovado nesta casa o deputado ou quaisquer dos deputados dos parlamentares dessa casa poderão no plenário pedir preferência de votação de qualquer dos textos colocados durante o trâmite regimental desta casa considerando que essa questão da qualidade do substitutivo apresentar hora apresentado e hora discutido que seria o substitutivo 2 se essa presidência não recebesse interferiria na tradição ou na jurisprudência desta casa que não só relativa a esta comissão mas todas as comissões da casa o presidente não vai acatar neste momento essa questão de ordem e vai levar essa questão de ordem à mesa diretora tendo em vista que isso interferiria em todo o processo legislativo desta casa cabendo obviamente a consideração que essa presidência com calma vai discutir também não só aqui mas também com a mesa diretora da casa se isto tomado como se essa presidência tomasse a decisão que vossa excelência neste momento pede interferiria também em outras decisões em outras comissões desta casa terendo então que teria uma deliberação unânime através da mesa diretora desta casa talvez também com a presença do colégio de líderes lembrando obviamente que nós estamos ainda tramitando em primeiro turno não é questão terminativa nesta casa esse projeto irá plenário qualquer dos textos que será aprovado aqui nessa comissão ou ainda um dos textos anteriormente aprovados em quaisquer das comissões pelas quais ele tramitou essa presidência não acata a questão de ordem neste momento mas em respeito a arguição do deputado vai levar a mesa diretora desta casa secretaria-geral da mesa a discussão para que se adotada possa ser adotada não só nessa comissão mas também em todas as outras comissões da casa cabendo a sugestão inclusive dessa presidência que quaisquer dos deputados pode neste momento rejeitar o substitutivo apresentado emendá-lo pedir destaque ou inclusive pedir preferência de votação dos textos anteriormente aprovados em outras comissões mas pode ter certeza senhor deputado que essa presidência levará a questão à mesa diretora secretaria-geral da mesa e ao colégio de líderes para que possa levar em consideração a sua opinião sobre a mesa requerimento do deputado Felipe Etier que requer nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento que solicita retirada de pauta do projeto de lei número 3677 de 2016 em votação requerimento que requer que requer votação nominal para o requerimento que solicita retirada de pauta para encaminhar com a palavra o deputado Felipe Etier senhor presidente eu estou vendo aqui esse substitutivo foi feito lá na comissão de administração pública o outro presidente da comissão de administração pública deputado inteligente deputado esperto deputado que conhece bem o trâmite aqui nessa casa e competente por final deputado João Magalhães que está aqui é uma verdade que inclusive fez o refis para o governo da mesma forma num outro projeto não tinha nada a ver ele poderia nos explicar porque ele sabe de tudo que foi feito ele está aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária como se diz é um deputado que trabalha lê faz e está aqui fazendo uma mini reforma tributária para a secretaria de fazenda delegando inclusive muitas coisas perdão de tributos uma série de processos para a secretaria fazer por regulamento que é fixado em lei limites para regulamento e tem até algumas coisas que ele colocou lá que algumas coisas algumas bondades nesse projeto de lei para não ficar só maldade senão fica ruim para a oposição falar que ele poderia que estão aqui elencadas por exemplo o projeto que tratava única e exclusivamente de taxa de fiscalização minerária e passar ela para a secretaria de meio ambiente para que houvesse a fiscalização que se tivesse pegado os 300 milhões e fiscalizado as barrares o que tinha acontecido não tinha acontecido ocidente de Mariana quando fechou a Samarco o estado perdeu 1% do PIB consequentemente já perdeu muito mais que os 300 milhões deixou de arrecadar isso falta para o estado o estado está indo em solvência e ao mesmo tempo por pegar 300 e tantos milhões de taxa de fiscalização minerária e não fiscalizar as barragens talvez se tivesse a fiscalização tinha apertado a Samarco esse acidente não teria acontecido porque a Samarco não queria fazer esse acidente é lógico que não queria conscientemente no nível de razão não queria porque vai pagar bilhões foi fechada destruiu o nome da mineração brasileira isso ficou muito ruim então na verdade se o estado é culpado tanto quanto a Samarco porque deveria ter usado os 300 e tantos milhões que arrecada das empresas de mineração para fiscalizar aí o dinheiro vai parar na fazenda vai parar no Ciaú o projeto da comissão de fiscalização em barragens estava de parabéns até receber esse número esse número conjunto de coisas que estão aqui colocadas que estão colocadas para todo canto você quer ver um exemplo olha o artigo 11 que estão alterando dessa lei aqui você quer ver um exemplo esse artigo 11 ele por exemplo fala assim artigo 8º do substitutivo número 2 o artigo 11 da lei 6.673 de 1975 lei tributária de 1975 passará a vigorar com a seguinte redação artigo 11 lá da lei de 75 que esse projeto das barragens está alterando que é uma lei tributária olha o Frankstein dar-se a suspensão nos casos em que a incidência do imposto ficar condicionada a evento futuro está lá no contexto da lei que trata de suspender o imposto em evento futuro na forma estabelecida em convênios celebrados nos termos da legislação federal aí parava aqui aí ele veio acrescentou isso aqui ou conforme dispuseram o regulamento quem faz o regulamento Zé Afonso então isto aí meus queridos isto aí não é transparente porque nós estamos pegando uma lei que está desde 75 fixada o que podia fazer e fazer assim fará em regulamento fora da assembleia lá no gabinete do Zé Afonso lá na casa civil com o Odair Odair Pimentel Zé Afonso sei lá quem mais vai aparecer lá para fazer esse acerto com a empresa né e nós aqui acabou faz o regulamento lá na secretária de fazenda e publica por lá e dar-se a suspensão nos casos em que a incidência do imposto ficar condicionada ao evento futuro suspende o imposto de acordo com aquilo que foi votado entregue delegado pelos senhores deputados estaduais à secretária de fazenda mas tem mais não é só isso aqui não Tiago isso aqui tem mais coisa aqui dentro isso aqui é uma mini reforma tributária para a secretaria de fazenda enfiada num projeto de barragem da comissão de barragem que nós temos que no mínimo por estar aqui dar a publicidade ao povo de Minas Gerais a transparência que se merece essa essa situação sem dizer que a senhora dona Maria seu Joaquim o filho da senhora saiu com a carteira de identidade com o celular com a carteira dele com o dinheirinho trocado e foi lá brincar no campo de futebol aí no barreiro aí chegou lá eles roubaram a carteira roubaram o celular do menino porque não tem segurança pública o estado de Minas Gerais não provém de segurança pública direito rouba a carteira rouba o celular do menino dão um pau no menino e pega e o menino tem que tirar a segunda vida a carteira de identidade ora o menino pagava 10 reais e vai pagar 20 o aumento de 100% naquela segunda vida da carteira de identidade então isso também tem que ficar falando isso lá para a Dona Maria no barreiro ficar sabendo que estão aqui aumentando tudo quanto é taxa que tem jeito criando algumas que não tinha criando algumas taxas para ser cobrada do meio ambiente das empresas que não tinha tirando outras que já tinha tem algumas bondades também que o doutor deputado se assim quiser falar vou permitir que é o nosso presidente da comissão de administração pública na sua vez se assim o desejar e na verdade senhor presidente nós estamos preocupados porque são alterações importantes por exemplo tem um artigo aqui de isenção olha aqui o artigo 91 fica dispensado o pagamento da taxa que se refere o subido de 2.50 a tabela anexa a lei na hipótese de cassação nos termos do regulamento do regime especial pelo não recolhimento da taxa isso aqui tem endereço alguma coisa não sei o artigo deputado não é o 91 o artigo o artigo artigo 55 alterado alterando o artigo 55 é o artigo 15 o inciso do capto do artigo 54 da lei 6.793 de 75 é difícil João isso aqui está mudando toda a legislação tributária de 75 de 2003 uma série de parâmetros está fazendo realmente uma consolidação uma reforma tributária uma regulamentação permite só uma parte para isso pois não dou uma parte se estiver tendo tempo essa matéria tributária ela é muito complexa grande parte que está sendo alterada aqui é para melhorar a redação e não está tendo assim uma alteração significativa eu proponho a vossa excelência se assim me permitir que no retorno do projeto para essa comissão no segundo turno para a comissão de administração nós faremos alguns ajustes podemos sentar chamar o pessoal da fazenda a gente vai passar artigo por artigo tudo bem eu acho que nós da oposição temos que trabalhar aqui deputado João Magalhães nós temos que trabalhar nós estamos pagos para isso nós estamos aqui e é isso que nós estamos querendo porque é um processo você vê bem as entidades até agora Fiengas pessoal aí todo não deram conta de entender o que eu já entendi aqui não deram seus consultores seus técnicos eles estão perdidos João porque realmente são legislações de 75 de 78 de 2003 que na verdade a legislação brasileira a legislação brasileira tributária é um verdadeiro labirinto ela é um emaranhado de confusão então na verdade não é fácil isso vai juntando governos pedindo normas regulamento complementos uma lei com a outra vai virando uma coxa de retalho eu estou falando de leis de 1975 em vigor até hoje no estado de Minas Gerais essa medida que vossa excelência diz é uma medida que pode ser levada em consideração e uma medida para que eu venha aqui e sente com os técnicos da fazenda com a excelência com a comissão de administração pública já que o projeto original que tramitava nessa casa que é destinar a taxa de fiscalização minerária cobrada das mineradoras para a secretaria de meio ambiente fazer a efetiva fiscalização delas e não acontecer acidentes como a da São Marcos era nota 10 e mil de repente esse projeto recebe uma mini reforma tributária consolidando leis passando uma série de coisas que são fixadas em leis para o Zé Afonso fazer lá na secretaria de fazenda regulamento e determinar por lá sem limite de lei o limite vai ser o regulamento que ele vai expedir lá então na verdade eu gostaria de ter um olhar mais crítico porque fomos surpreendidos e outra coisa a minha questão de ordem é pertinente como que faz Tiago um substitutivo do 1 primeiro o projeto da taxa de fiscalização mineral aí fez o substitutivo do número 1 que é toda essa reforma tributária aí o 2 tem duas modificações passa a carteira a carteira de identidade que já tinha passado de 10 para 17 acharam pouco aumentaram ela para 20 para dar 100% a segunda via da carteira de identidade e passaram a alteração mudou o nome mudou o nome vamos supor o sujeito tem um transexual aí mudou o nome fez um processo devido mudou de João para Maria e quer alterar a carteira de identidade dele aí ele vai lá antigamente ele pagava 5 reais agora ele vai pagar 20 foi isso que mudou só do substitutivo um que é um frankstein ao projeto das barragens que era só para destinar a taxa de fiscalização mineral meio ambiente e o dois é um substitutivo que não é substitutivo que duas emendas modificativas de dois itens de 600 itens que tem mudou dois itens de 600 que no competão também tem que ver essa parte que eu estou fazendo esse questionamento Tiago porque aqui na assembleia há pouco tempo a gente tem deixado as coisas ir andando pegaram um projeto meu aí ficou sumido um ano e quatro meses apareceu do sistema não aparecia no sistema se olhava no sistema não via isso nada e de repente esse projeto apareceu porque um outro entrou com um similar puxou ele no computador ele apareceu você entendeu eu não fiquei sabendo as coisas aqui na assembleia acontecem assim muito rápidas e do de repente tem mais de quatro mil processos lá na comissão das relações te saca aparece você tem que ficar aqui igual coruja 600 quilômetros de Uberlândia mas com uma lanterna aqui o dia e noite procurando ver o que vai acontecer porque fica difícil então vamos ver só uma informação que a vossa excelência perguntou não vamos ter tempo uma informação a vossa excelência pediu sobre esse artigo 15 ele apenas faz uma alteração na redação a redação anterior do texto ela diz contribuinte cujos pagamentos na nova redação vem contribuintes escritos ou não a única alteração não tem nenhuma outra alteração senão a inclusão da palavra inscritos ou não logo em seguida também a título de esclarecimento que é o artigo 16 tem várias coisas que são insignificantes e outras significantes é o que nós estamos analisando sim vamos sentar por isso por isso que eu estou dizendo por isso que eu estou pedindo a suspensão a gente repassa eu tenho aqui todo comentado cada alteração o tempo de encaminhamento do deputado Felipe Thier já está se encerrando vamos votar o requerimento tem outros requerimentos a serem votados tem a discussão tem o encaminhamento do projeto nós temos muito tempo para debater o parecer do deputado Ulisses Gomes em votação o requerimento do deputado Felipe Thier que requer nos termos regimentados em votação nominal para o requerimento que solicita se retirar de voto do projeto de lei de lei 3.167 de 2016 senhores deputados eu aprovo mas nisso como se encontra aprovado nominal votação nominal calma nem olhou outro requerimento senhor deputado calma requerimento deputado agora sim vamos votar o requerimento que vossa excelência pediu ao qual o senhor pediu votação nominal o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a retirada de pauta da presente reunião do projeto de lei número 3.677 de 2016 em votação o requerimento o senhor quer encaminhar com a palavra que eu tinha pedido antes vossa excelência para encaminhar o requerimento de retirada de pauta do deputado Felipe Thier eu agradeço ao deputado João Magalhães e amanhã vamos deixar marcado isso para as 9 horas da manhã João se puder a agenda nós vamos estar aqui 9 horas amanhã a nossa turma para podermos esclarecer em nome do povo de Minas Gerais porque eu sou um deputado vocês não me conhecem eu tenho 5 mandatos na Câmara Municipal de Uberlândia e eu não deixo passar nada que eu não possa saber aqueles que querem me colocar como um deputado que não sabe as coisas ou um deputado bobinho roceirinho do interior pode colocar mas vamos ver que o roceiro matuto aqui lá do Berlândia do Berlândia sabe ver as coisas conhece do regimento interno conhece do que falou aqui então na verdade e não deixa passar nada nas comissões que são dele não pertence a comissão da bagunça e legislação da justiça pertence aqui a minha fiscalização financeira e orçamentária então na verdade eu estou vendo aqui o que está acontecendo pertence a comissão de defesa do consumidor onde nós procuramos olhar as coisas lá e as duas comissões que é minha obrigação aqui trabalhar e ver o que está acontecendo e nós estamos vendo o que está acontecendo então eu agradeço isso aí e quero dizer aos senhores que como eu disse aqui nós podemos esse projeto tem que ser acordado com a oposição deputado João Magalhães vossa excelência é um homem do entendimento tem feito muitos entendimentos com a secretaria de fazenda essa secretaria de fazenda não anda pagando ninguém balona todo mundo empurra todo mundo com a barriga o Zé Afonso combina um trem não faz então a gente tem que ficar atento no que está acontecendo lá porque ela é boa para arrecadar dinheiro o ICMS povo de Minas Gerais no meio a crise econômica que nós vivemos subiu 9.13 de janeiro a outubro ó crescimento do PIB zero qualquer coisa e o ICMS de Minas Gerais com o cacete do aumento de impostos que o secretário de fazenda deu no povo de Minas Gerais subiu subiu 9.13 e a inflação nesse período é de 3% aumento real do ICMS de Minas Gerais neste ano até outubro 6% não dá nem para tampar o buraco da gastança desordenada não fecha nem o buraco dos 50 bilhões da folha de pagamento e agora um ICMS que cresceu quase 10% até 9.13 numa crise dessa com esse aumento de imposto que foi dado em 2016 para vigorar agora em 2017 aumenta naquelas áreas quer dizer deu uma crescida enorme e mesmo assim não tem 3 bilhão para pagar o 10 terceiro não tem e o pior o governo do estado de Minas Gerais colocou no orçamento nós vamos votar na semana que vem que a despesa de pessoal que tinha que ficar em 49% no ano que vem vai ficar acima do limite da lei de responsabilidade fiscal e fecha em 54% está na previsão orçamentária dele lá você quer ver a previsão orçamentária vou pegar meu papelinho aqui com a nota cadê meu papelinho ficou lá em cima da mesa da liderança pega lá meu papel meu papelzinho meu papel lá que eu tenho eu anotei e ele está lá em cima que eu estava explicando isso para os consultores lá então na verdade nós temos esses problemas o descontrole da despesa não tem como ser resolvido nesse governo do PT é só aumentando imposto e tudo que aumentar não tampa um buraco e aí nós estamos vendo o que está acontecendo um orçamento que prevê viu João e outra coisa aquele refício que você fez lá arrecadou até agora 314 milhões não deu um bilhão dois bilhões nada daquilo que eu falei para vocês que não ia dar esse dinheiro várias vezes lá no almoço os deputados o mar não tapar peixe não é assim parece que entrou um bilhão e duzentos e cinco bilhões e duzentos de parcelamento mas deu João para pagar até agora entrou no caixa trezentos e poucos bilhões parcelado parcelado você está entendendo eu quero até ver porque os dados que nós temos no CIAF são esses inclusive eu queria pedir a vossa excelência para confrontar com os dados que obtive porque eu não estou de dentro do governo que vossa excelência trouxesse o que foi parcelado para receber nos próximos governos e nesse que tem um parcelamento e o que é que entrou da data do refis até o presente momento no caixa de minas porque pelo que nós vimos na execução orçamentária não foi foi esses trezentos e poucos milhões agora se o senhor está falando o senhor tem mais acesso a informação que nós que temos que ficar pega daqui cata dali deduz analisa porque o governo publicou inclusive um superávit no orçamento no orçamento do estado que é oriundo principalmente do não empenho da Secretaria de Saúde um dos motivos é que ainda não empenhou a Secretaria por isso que apareceu um falso superávit aí eles estão em 7% só eles tem que chegar a 12 não é isso? então ainda falta 5% quando empenhar os 5% restantes o rombo e tem mais também ainda não pagou o 10 terceiro então quando empenhar o 10 terceiro esse déficit esse superávit acaba rapidinho que foi apresentado aí pelo pelo Zé Afonso como superávit que eles estavam tendo que vão vai morrer pelo empenho da saúde que tem que dar em 12% do orçamento e pelo empenho do 10 terceiro que não tem o dinheiro ainda para pagar que estão até marcando uma missa aí numa igreja me falaram aí uma igreja aí para fazer uma reza segundo como é que é o nome lá do fanfarrão esqueci o secretário para geramento o Elves essa é uma figura é a figura médico-secretário para geramento essa é uma figura aí ele pega marcou está rogando a Deus o pagamento do 10 terceiro e está marcando um culto para fazer não sei se vai ser comércio vai ser evangélico não sei se o Carlos Henrique está aqui pode marcar lá no tempo da Assembleia da Universal do Reino de Deus para ver se aparecem os 3 bilhões do 10 terceiro o Elves já está por aí para pagar o servidor público então você vê como é que é vai e fala não nós temos que pedir a Deus para arrumar um caminho para pagar o Vércio eu estou te avisando que no ó pegou o dinheiro do depósito judicial primeiro ano vai pagar passou a mão não pagou os 4 bilhões da dívida pública com a União vendeu a folha de pagamento para o Banco Brasil 2 bilhões o ano passado pagou os dois primeiros anos desse terceiro se não tivesse isso não tinha pago não tinha o dinheiro agora o que vai fazer já falei lá numa viagem que fiz para o Zé Afonso e para o Castelo Branco daqui a pouco só vai restar vocês assaltarem a banco para pagar o servidor público para completar o raciocínio e aí vocês vão ter que pedir orientação para o Pimentel a Dilma que eles já tenham essa experiência lá no regime militar na guerrilha então na verdade porque não vai pagar porque onde é que vai buscar dinheiro e aí fica todo mundo empurrando com a barriga levando ninguém faz nenhuma reforma parece que não precisa de nada e eu quero ver cadê o dinheiro não paga o Tribunal de Justiça não paga a Assembleia não paga o Ministério Público não paga o Tribunal de Contas virou um cobertor curto puxa para cá descobre todo mundo dando a telefonar para o governador para poder receber o seu e o cobertor não está dando nem para tampar o dedão do pé para completar completo seu presidente devolva a palavra a vossa excelência em votação requerimento do deputado Felipe que requer nos termos regimentais a retirada de pauta presente reunião do projeto de lei 3677-2016 como foi aprovado o requerimento de votação nominal vamos fazer por ordem alfabética como vota o deputado Carlos Henrique não como vota o deputado Felipe Tchê sim senhor presidente como vota o deputado Ivair Nogueira não como vota o deputado Tito Torres sim senhor presidente como vota o deputado Ulisses Gomes não senhor presidente essa presença também vota não está rejeitado o requerimento indaga se há mais algum requerimento a ser apresentado não só a declaração de voto não senhor presidente para declaração de voto o deputado Felipe Tchê a senhora pode esperar um pouquinho ela é muito rápida a nossa assessoria aqui eu vou declarar a voto depois eu assino o voto contrário a essa a não aprovação do meu requerimento senhor presidente nós estamos vendo aí ontem foi muito gozado viu recebi um prefeito de uma cidade pequenininha pequenininha não vou falar qual é porque vocês costumam perseguir o sujeito então o PT fica vigiando lá o Marcantonio Joé às vezes fica de noite vigiando lá no gabinete da casa civil lá no Odaer para ver quem que eles vão perseguir quem que eles vão ajudar inclusive Odaer tem dito a boca pequena que lá para o Berlano não paga nada parece que está implicado com o prefeito lá e tem esparramado isso aí na assembleia isso vier me contar não sei se é verdade mas eu quero dizer o seguinte para vocês um outro prefeito foi lá falou assim eu falei prefeito como é que está o senhor tudo bem tudo bem o senhor está aqui na assembleia estou na assembleia é eu vim aqui para assinar os convênios de um recurso e tal de um deputado falou é e amanhã eu vou lá pegar um carro hoje tem uma foto bonita o governo não entrega carro o governo não entrega carro fez uma foto bonita tem uns deputados mais ressabiados ficar no fundo os mais petistas e pendebistas ficar na frente conforme vai subir na altura da foto é os que estão escondendo já de estar no palanque do pimentel e eu não vou lá nem que me toça a vaca nem que me joga chuva de ouro eu não pareço nesse negócio não tem nada a ver com isso não vou lá então na verdade o prefeito falou assim é eu falei prefeito mas a cidade desse prefeito é o tamanho de um corteirão do Berlândia a população de prédios que tem lá no tamanho do Cidade Verde que é um conjunto de prédios que eu fiz como secretário de habitação aqui em campo com a estrutura de Belo Horizonte então essa cidade o prefeito virou e falou assim eu falei prefeito quanto está devendo para o senhor na saúde ele falou 500 mil reais eu falei 500 mil reais para esse município 500 mil reais e ele falou assim é Felipe vou lá pegar o carro de 70 mil mas eu não voto nesse governador eu não voto nesse governador você não pagar os 500 mil não eu falei iiii prefeito o senhor vai pôr na vai pôr na a chaleira na na que falou eu eu não voto não quer me comprar com um carro de 70 mil reais e não pago meio milhão da saúde o povo precisando do dinheiro na saúde não voto de jeito nenhum nesse pimenta eu falei prefeito até o final do ano que vem eles vão estar devendo uns 800 para o senhor ficar despreocupado tem 5 bilhões de reais lá no Sábio Souza Cruz 5 bilhões de empenho prefeito deve-se 40 milhão para o Berlândia 30 milhão para o Beraba 10 milhão para a Guari 500 mil para não sei a uma 300 mil para não sei a uma qualquer municípiozinho hoje em Minas Gerais tem uma dívida com o governo do estado enorme de saúde fez o serviço e não recebeu eles usaram o dinheiro para outra coisa eu quero ver ele não vai pagar porque não tem de onde pagar 5 bilhões 5 bilhões é quase é quase uma folha de pagamento é mais do que uma folha de pagamento que está em torno de 4 bi e pouco a partir do ano que vem onde é que ele vai arrumar uma folha não tem nem dinheiro para o DSTC não paga nem o do mês que é parcelado porque não cabe no mês como é que ele vai pagar isso está virando uma bola de neve turma abre o olho eu já falei isso para você Tiago está virando uma bola de neve incontrolável se não pagar o DSTC se a oração lá não der certo arrumar um negócio milagroso um homem lá em cima não mover um milagre o que vai acontecer vai ter que parcelar esse DSTC aí já entra com menos IPVA do ano que vem que é 4 bi e pouquinho aí já aí o descontrole vai se aumentando vai chegar de tromba baixa na eleição porque um mais um na aritmética é dois um mais um não espera o 2 de outubro então na verdade vocês estão fritos e esforinhados estou dizendo isso para vocês porque eu estou avisando desde 2015 e minha mãe falava meu filho quem avisa amigo é então o amigo aqui avisou e vocês não escutaram aguentem sobre a mesa requerimento do deputado Felipe Tch que requer nos temas regimentais a votação nominal para o requerimento que solicita de amenda a discussão do projeto de lei número 3677 de 2016 em votação requerimento senhores deputados que aprova como se encontra aprovado para justificar o voto para declaração de voto deputado Felipe Tch senhor presidente este deputado está aqui regimentalmente deputado que sabe as coisas aqui que está acompanhando está aqui regimentalmente tentando fazer que esse projeto que era um projeto x e que virou um projeto x mais y alfabeto gama e todo alfabeto grego que os fenícios ensinaram aos gregos porque quem ensinou o alfabeto foi a fenícia o meu povo os libaneses na cidade de tiros foi lá dar aula para eles foi o príncipe depois que os gregos sequestraram a princesa Europa que é a princesa que deu nome ao continente europeu então quem ensinou os gregos a escrever foram os fenícios foram os libaneses ensinou eles a escrever então com todos esses alfabetos que o alfabeto é grande e os fenícios inclusive usavam os números indianos antes porque não tinham arábica ainda 8 mil anos tem a fenícia tiros sidon todas aquelas cidades lá o que que acontece esse alfabeto é grande se juntar tudo é o projeto que virou era um projeto é um projeto x que é um o nosso alfabeto juntou com o alfabeto indiano mais o alfabeto grego virou outra coisa salada um negócio totalmente diferente e eu estou tentando aqui descobrir o que que está votando porque nem as entidades de classe estão sabendo estão tudo perdidos eu fui conversar com eles a hora que eu vi que o negócio era certo eu falei nesse toque de caixa final de ano as coisas correndo eu tive que sapecar com a nossa competente assessora aqui para fazer o a a a decifração é decifrar não sei se tem decifração se eu estou inventando aqui superlativo de forma errada então na verdade o matuto aqui teve que decifrar era melhor eu ter contratado para entender esse projeto que virou esse esse monstrinho um aqueles que decifram o aerogrifo egípcio para ajudar nós a pegar que lei de 75 lei de 73 lei de 2003 mudando tudo e vai daqui e vai dali tem que pegar o compendo de leis para poder ver isso aqui só um decifrólogo da queza acostumaram a ver a tumba de Tutankan aquele que decifrou lá ainda não não conseguiram decifrar uma série de coisas aí na antiguidade mas esse projeto aqui não é fácil mas eu tenho certeza que com a inteligência do povo de Matipó do deputado João Mangalhães amanhã no seu gabinete ele vai me clarificar quanto a essas modificações ao lado da turma da secretaria de fazenda para me entender o que está sendo feito e justificar o salário do deputado aqui nessa casa e o trabalho do nosso bloco de oposição dos nossos consultores de todos nós estamos aqui envolvidos para não deixar acontecer uma votação perdida no tempo e no espaço que não é coisa comum que é uma coisa às vezes que acontece muito aqui nessa e em outras casas legislativas então é isso que eu tenho a dizer senhor presidente justifico lamento não ter a colocação do meu voto e quero dizer que nós precisamos ter cuidado com o que está acontecendo em Minas Gerais anotar bem os discursos que estão fazendo e dizer de que é muito importante lembrar da atuação desastrosa de sua excelência governador Fernando Pimentel da Mata como ministro do desenvolvimento econômico da sua querida amiga e companheira de guerrilha a ex-presidente Dilma Rousseff ele foi o ministro do desenvolvimento econômico e permitiu que a fábrica que Rondon Pacheco trouxe para cá para Minas Gerais a FIT fosse instalada lá em Pernambuco a mando da cigarra barbuda essa fábrica que os mineiros tiveram que bancar com o dinheiro da senhora dona Maria eu vou voltar nesse assunto da FIT aqui agora na votação do requerimento eu quero discutir sobre a mesa requerimento do deputado Felipe Etier que requer nos termos regimentais o adiamento da discussão do projeto de lei número 3677 de 2016 em votação requerimento como voto discutido discutido senhor presidente a palavra para discutir para encaminhar o requerimento o deputado Felipe Etier é aqui só recebo notícia ruim responsável pela 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 folha de pagamento do estado do estado fazenda faz confraternização de luxo nem vou comentar essa confraternização de luxo largue isso para lá vou bater aqui a FIT a FIT gente essa FIT era uma empresinha mequetrefe lá na Itália tinha um câimbo que ninguém engatava ruim uma empresa quebrada falida quando o governador rondom João Pacheco meu conterrâneo de Uberlândia foi lá atrás dela e brigou para fazê-la aqui em Minas Gerais ele falou mas nós não temos dinheiro ele falou eu faço ela estatal pegou o dinheiro dos semestres da Dom Maria pagou que o senhor Joaquim pagou que o senhor Antônio e fez a FIT uma empresa estatal do governo de Minas o governo de Minas tinha mais de 50% era o dono da FIT e os italianos entravam com 147 que engatavam o cânio e com toda a logística e trouxe isso aqui para Minas Gerais porque senão São Paulo não deixava nós termos uma fábrica de automóvel na marra aí bancada com o dinheiro do povo de Minas entre 70 até 1989 quando o Nilton Cardoso privatizou ela e entregou toda a parte do Estado para os próprios italianos administrar que foi uma medida inteligente e competente do ex-governador Nilton Cardoso ele privatizou a FIT a FIT já não era mais aquela empresa falida aquela empresa sem dinheiro que teve que ser vim estatal com o dinheiro do povo de Minas Gerais aí quando vem quando a FIT se tornou FIT Chrysler quando os diretores da FIT largaram de andar lá na Itália de Alfa Romeo e passaram a andar daqueles dojão bonitão por causa do tamanho do mercado americano eles resolveram fazer uma fábrica aqui para fazer a Toro para fazer o Jeep Renegade para fazer o Jeep com paz e aí o Lula e o Pimentel o ministro desenvolvendo a Dilma levaram essa fábrica deixou eu tinha pelo menos dado um pescoção no Lula se fosse ministro tinha pedido conta demissão deixou o Lula levar essa fábrica que está produzindo com paz o Renegade a Toro lá para Pernambuco e largou o Estado que teve que bancar do bolso 18 anos a FIT chupando o dedo sem as receitas de IPI de CMS tudo que era nossa isso aí ele mesmo está colhendo não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento nunca poderia ter aceitado Minas Gerais nunca poderia ter aceitado o governo do PT nunca poderia ter aceitado e eu não perdoe os petistas por ter arrancado a expansão da Chrysler a empresa que hoje é a principal foco da FIT por causa do tamanho do mercado dos Estados Unidos da América que é o maior mercado mundial de carros ter tirado a FIT da Chrysler daqui e levado para fazer caminhões van caminhonete toro jipe renegade jipe compaz e o escambau lá em Recife isso aí desindustrializou Minas Gerais na expansão da FIT isso aí prejudicou o Estado que levasse isso para o norte de Minas então o governador hoje colhe e o Zé Afonso é bom para cobrar imposto olha bem 9.3% numa crise dessa o crescimento do ICMS numa inflação de 3% e o problema é que ele não controla a despesa acompanhar nada sai gastando sai prometendo sai fazendo acordo de farsa vocês não viram a farsa histórica que está tendo aí a farsa histórica farsa histórica com a com a junta comercial farsa histórica com as professoras farsa histórica para todo lado eu até hoje não vi piso nacional da educação teve sujeito leão Bernanke pois eu te doro deputado agora sim acordo histórico até hoje não pagou esse piso nacional da educação e nem vai pagar e nem vai pagar entendeu então está só enrolando vocês não cumprem nada e as assinam papel assina papel assina papelinho concorda com tudo não lá para 2018 nós pagamos e passa três anos está piano enrolando levando na conversa e o pior de tudo querem continuar mais quatro para ver se melhora vocês acham que vai melhorar? quem age desse jeito? então na verdade nós estamos precisando aqui em Minas de um novo rumo porque não é fechar as seis secretarias como diz uns aí também do nosso lado que vai resolver problema de 50 bilhão de folhas de pagamento não vai e aí o Odair Cunha que é um petista de carteirinha histórica fala que o problema do Estado foi com a Anastasia e o Aéster muito aumento para os servidores efetivos e a folha chegou no ponto que chegou sendo que quando o PT era oposição lá nas galerias deu pouco é pouco é pouco é pouco é pouco é mais que história é essa eu falei hoje aqui no plenário da casa é preciso que os sindicalistas petistas da CUT PT façam um conclave enquadrem o Odair Cunha porque ele está contando a verdade para o povo de Minas Gerais que o problema de Minas é a folha de pagamento ativa e inativa de 50 bilhão que caminha para isso é e que então o governo anterior de Anastasia deram muito aumento em excesso para os professores policiais porque o que ele disse é o que ele disse só está lá no Estado de Minas para todo mundo ler que eles receberam a marca com a folha de pagamento alta elevada uai elevada porque concedeu aumento às polícias concedeu aos professores concedeu às várias categorias do Estado e aí aqui na oposição na época a turma do sindicato a turma do PT CUT falava que não não dava aumento então gente e aí esse secretário também dizendo da atuação no Senado criticando a atuação no Senado como se esse governo do presidente Michel Temer fosse um governo inclusive é a mesma aliança do PT com o PMDB aqui quem escolheu Michel Temer eu nunca votei Michel Temer e Dima quem escolheu Michel Temer foi o PT escolheu votou aplaudiu deram beijo na convenção se amar tem uma parceria aqui em Minas Gerais PT e PMDB tinha nacional de repente a Dilma foi destruindo tudo a coisa ficou preta o pessoal resolveu tirar ela entrou o outro aí de amado Michel Temer conduzido no primeiro mandato e reeleito no segundo virou o odiado o causador em menos de dois anos de governo que ele tem tem um ano e pouco de governo a causa de tudo quanto é mal que tem no Brasil nos últimos cem anos não é verdade isso ele é cúmplice de muita coisa foi cúmplice de tudo de ruim que a Dilma fez porque ele era o vice ajudou a eleger ela sem o PMDB o PT não teria eleito a Dilma então na verdade o PMDB é responsável a gente tem que entender que é responsável pela eleição da Dilma Rousseff e depois o PMDB também decidiu dar um chega pra lá a hora que viu que o abismo era ali e era profundo e não tinha volta e tirou a mulher porque ninguém gosta de cair no abismo gosta e o PMDB é muito vivo e muito esperto é um partido muito bem articulado no poder e sabe sair fora e agora fica aí aqui também o vice também viu a mesma coisa mas o resto não viu o vice viu já caiu fora também que isso aí não sobe a rajagabaga com um pedal só o direito quebrado e pedalando só com a esquerda até o tubo não, não sobe não não dá conta não e o problema é insanável porque o problema é aritmético não é de 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 publicidade de dar carro pra cá asfaltinho pra lá o problema é o 5 bilhão da saúde o problema é o é os acordos que não vão ser cumpridos de aumento o problema é tudo isso que está acontecendo que estão vendo aí então na verdade não adianta tampar o sol com a peneira eu tentei avisar desde 2015 que isso ia caminhar pra isso ano que vem vai estar pior do que esse ou tem alguém com alguma dúvida que esse descontrole ano eleitoral é um ano de pressão pra gastar então não adianta o Zé Afonso aumentar imposto igual está subindo aqui em quase 200 milhões essas taxinhas que o buraco é sem fim e sem fundo em votação requerimento do deputado Felipe Thier que requer nos termos regimentais ou de amenda discussão do projeto de lei 3637-2016 e conforme o requerimento anteriormente apresentado essa votação será nominal como vota o deputado Carlos Henrique desculpado, distraído, não deputado Felipe Thier sim senhor presidente deputado Ivain Nogueira não deputado Ulisses Gomes não essa presidência também vota não está rejeitado o requerimento declaração de voto para declaração de voto deputado Felipe Thier senhor presidente eu quero dizer que nós só temos uma saída em Minas Gerais não existe duas um estado que está com déficit da previdência no ano passado de 15 bilhões frente a uma receita de 81 ou seja este estado pagou de pensões aposturias em todos os seus poderes 20 bilhões e arrecadou de contribuição patronal e empregatista 5 bilhões teve um déficit em 2016 de 15 bilhões de reais este déficit em 2015 era de 7.800 ele saiu de 7.800 para 15 bilhões e deve chegar esse ano em quase 16 bilhões ou até mais a gente não sabe existe um armário lá na Secretaria de Educação que as mulheres já estão prontas para aposentar faz dois anos três anos esperando e eles não publicam porque se publicar a merendeira a professora ela sai do cargo tem que pôr outra na escola aumenta a despesa e passa para a folha de nativo então na verdade a pessoa já tem o direito de aposentar eles estão segurando esse armário lá eu queria até ver ele conferir ele que esse armário vai ser uma surpresa será quantos mil funcionários no Estado de Minas Gerais nesses mais de 200 mil profissionais tendo educação aí estão nessa situação lá no armário o armário da da maquiagem que é um armário da maquiagem para não aumentar o déficit público então na verdade Minas Gerais só tem uma saída o crescimento econômico Minas Gerais só tem uma saída o crescimento econômico só se nós conseguimos abrir novas empresas novos BH Shop novas Coca-Cola novas Souza Cruz novas Cargill novas Fiat novas empresas novos negócios tecnológicos novos setores de serviço somente se tivermos crescimento econômico é a única solução viável para que a receita de impostos cresça e para isso tem que largar do cachorro correr atrás do rabo que é continuar subindo os impostos no Estado precisa de um direcionamento novo no Brasil no governo federal mas Minas precisa num próximo quando houver um ciclo de crescimento no Brasil para sair desse atoleiro fazer com que essas 500 cidades de Minas Gerais que tem um desenvolvimento baixíssimo que não tem uma renda alta das 853 cidades cresçam economicamente com renda com emprego e com novos negócios para ajudar a pagar as contas do Estado mais difícil de se governar dos 26 da federação difícil por ter 853 municípios ser o maior do Brasil difícil por estar dividido com Rio Bahia Mato Grosso Brasília Goiás por todas as regiões que nos atacam São Paulo que é o grande Estado e na verdade uma situação complexa porque São Paulo que é o Estado mais rico ano passado teve 210 bilhões de receita para 15 bilhões de déficit da Previdência Minas Gerais teve 81 duas vezes e meia menos para um déficit de 15 bilhões São Paulo só teve 2 bilhões a mais e teve duas vezes e meia mais receita do que Minas então vocês veem a situação os números de Minas tem sido maquiados tem sido escondidos o próprio orçamento esconde um rombo de 12 bilhões e meio de reais porque prevê uma receita que não existe receita dos fundos imobiliários que nenhum banqueiro ninguém vai comprar fundo imobiliário de governo do PT no último ano sem lei federal na Câmara e no Senado que garanta isso e consequentemente os petistas estão previndo 4 bilhões e 800 milhões de receita que não existem e apontam com essa receita que não existe um déficit de 8 bi então na verdade o déficit é de 12 bi e meio se pegaram com 7 já estão e esse déficit é maior deve ser de 15 mas eu vou tocar isso em outra hora senhor presidente porque essas maquiagens essas contabilidades criativas esconder da verdade na contabilidade pública que é fácil de fazer porque a lei é de 1964 é lamentavelmente nós vimos aí no governo Dilma ela falando tinha 20 bilhões de 10 20 bilhões de 10 de repente eles vão falar que era 40 quando o tema entrou era 150 bi para 40 para 20 você vê que coisa louca com o MEB então é difícil essa contabilidade criativa do governo de Minas esse orçamento falso montado aqui na Assembleia que a LDO já era falso nós devemos até votar contra esse orçamento porque é o orçamento que vai levar Minas a ser o Rio amanhã muito obrigado Projeto de lei número 3687 barra 2016 tramitando em primeiro turno de autoria da comissão extraordinária de barragens relator deputado Ulisses Gomes altera a lei número 19.976 de 27 dezembro de 2011 que institui a taxa de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários TFRM e o cadastro estadual de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários CERM em reunião anterior foi concedida a vista do parecer que conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 continue em discussão o parecer para discutir sua palavra discutiu o deputado Felipe Tchê bom nós estamos cumprindo aqui o nosso papel de fazer obstrução da minoria a esse projeto que vai ser aprovado aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária e que tratava meramente de uma boa ideia da comissão de barragens de fazer com que a taxa de fiscalização minerária fosse administrada na fiscalização das barragens pela secretaria do meio ambiente ponto esse é uma boa ideia que nós concordamos de repente virou uma mini reforma tributária num substitutivo o 1 o 2 feito lá na comissão de administração que está aqui presente e que eu espero amanhã 9h30 no gabinete do deputado João Magalhães ter o esclarecimento ao lado da nossa equipe do que está se passando nessas modificações de leis de 1975 de 1978 de 2003 de 2013 leis tributárias do ordenamento tributário muitas delas sendo passadas para regulamento a bel prazer do poder executivo lá na sala do Odair com o secretário com aqueles interessados e a assembleia não poderá mais ter controle de nada disso a não ser ficar sabendo do regulamento despedido e que estão aplicando para isenções tributárias para dar perdão de tributos esses tipos de coisas isso não é ao nosso ver algo transparente não é aquilo que o governo do PT criticou criticava as isenções que estavam sendo dadas setorialmente para competir na guerra fiscal com Goiás São Paulo Bahia Rio etc casa casa a casa sem ter uma lei geral falaram que ia fazer revisão disso já acabou o mandato desde que ano que vem é um tiro e não fizeram a revisão ampliaram isso e estão fazendo ainda agora passando tirando do controle da lei e passando para o controle do regulamento despedido por eles mesmo então na verdade é um projeto que não poderia ser votado nessa casa eu acho deputado eu acho que nós devemos votar contrário a esse projeto porque até amanhã vamos em primeira discussão mas amanhã nós vamos conseguir ter maior clareza daquilo que ele traduz nessa grande mini reforma tributária consolidação de leis e aumento de taxas como várias taxas ambientais são criadas várias coisas a taxa da carteira da carteira de identidade alterada de 10 para 20 de 5 para 20 e outras tantas taxas tem no meio que nós temos tido até dificuldade dada a rapidez que esse que esse frankstein foi criado que esse projeto estranho que esse monstrim foi gerido e que está aqui para ser aprovado nesse momento com o nosso voto contrário e que nós queremos ter maiores informações amanhã ao lado dos técnicos da fazenda e do outro deputado João Magalhães presidente da comissão de fiscalização financeira então eu vou votar contrário e recomendo aos senhores deputados que votem contrário a essa proposição porque ela não é transparente aos mineiros ela surge do nada ela faz modificações profundas na legislação tributária no apagar das luzes do ano nós precisamos ter clareza nisso atenção nisso para que amanhã não tenhamos surpresas no bolso do povo de Minas Gerais e eu como único membro da comissão presente nessa reunião da oposição do bloco verdade e coerência vou votar contrário a essa tramitação porque entendo que ela não é boa para ninguém é nesse momento no estado até que seja maior colocada e espero senhor presidente que o senhor leve minha questão de ordem fundamentada desse inútil substitutivo número 2 para que seja apreciado mas que tenha resposta porque não pode ir para a geladeira minha questão de ordem tem que ser respondida e não ficar na geladeira porque nós temos direito como minoria a ter uma resposta à altura das indagações regimentais que fizemos a respeito desse substitutivo indevido 2 para 1 que altera dois itens isso é por isso meu voto será contrário neste momento a esta proposição conforme meus estudos e análises desse projeto o presidente esclarece que já remeteu já fez o despacho para remeter à mesa diretora a questão de ordem apresentada por vossa excelência inserce a discussão sobre a mesa requerimento do deputado Felipe Tiet que requer nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento que solicita de aumento da votação do projeto 3677-2016 em votação requerimento senhores deputados que aprovam a análise como se encontra aprovado sobre a mesa requerimento do deputado Felipe Tiet que requer nos termos regimentais o adiamento da votação do projeto de lei 3677-2016 vamos fazer a chamada nominal dos deputados conforme o requerimento anteriormente aprovado foi adiado o momento da votação foi votado o requerimento de discussão como voto do deputado Carlos Henrique em relação ao requerimento do deputado Felipe Tiet não como voto do deputado Felipe Tiet sim senhor presidente como voto do deputado Ivair Nogueira não como voto do deputado Ulisses Gomes não a presença também vota não está rejeitado o requerimento em votação requerimento em votação parecer do deputado Ulisses Gomes sobre a mesa sobre a mesa sobre a mesa sobre a mesa requerimento do deputado Felipe Tiet que requer nos termos regimentais só explicando senhor deputado ao mesmo entendimento que essa mesa diretora Eu entendo que esse requerimento não deveria ser praticado na casa, mas ele é constantemente aplicado, principalmente em função de obstrução, e a presidência, tendo a jurisprudência, não, repetidos requerimentos de votação nominal para votação de requerimentos, essa presidência, por exemplo, entende que são indevidos, mas pela jurisprudência da casa, em outras comissões que têm sido aceitas, estão sendo votados. Só para deixar a vossa excelência em entendimento, que eu estou praticando aqui as regras que são aplicadas na casa, e não poderemos colocar nessa comissão entendimentos diferentes que são adotados por demais, colocados pelas demais comissões da Assembleia de Minas. Sobre a mesa de requerimento do deputado Filipe Thier, que requer nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento que solicita a votação nominal do parecer do projeto de lei 3677-2016, em votação e requerimento dos senhores deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, aprovado. Sobre a mesa de requerimento do deputado Filipe Thier, que requer a votação nominal agora do parecer e não do requerimento para o projeto de lei nº 3677-2016, explicitando aos deputados que ele está requerendo a votação nominal do parecer do deputado Ulisses Gomes. Senhores deputados, o que é a própria maneira como se encontra? Aprovado. Vamos à votação do parecer do deputado Ulisses Gomes. Como vota o deputado Carlos Henrique, por favor ou contra o parecer? A favor. Como vota o deputado Filipe Thier? Contra o parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Ivain Nogueira? A favor do parecer. Como vota o ilustre relator, deputado Ulisses Gomes? A favor do parecer. Essa presença também vota a favor do parecer e está aprovado o parecer do deputado Ulisses Gomes, com a palavra, declaração de voto, o deputado Filipe Thier. Mais uma vez aparado ou tratorado, como vocês podem ver aí, meus caros amigos, mas nós da oposição não perdemos a razão em momento nenhum, porque não é possível que um projeto que tratava de destinar a taxa de fiscalização minerária para a Secretaria de Ambiente usar devidamente na fiscalização das barrares, terminar numa ampla reforma tributária, numa outra coisa que não tem nada a ver com a origem desse projeto. Um verdadeiro chamado, Frank Stein, uma aberração dos processos legislativos e que eu acho que os nossos estudiosos do direito administrativo e do direito legislativo deveriam deixar claro que esse tipo de conduta não contribui para a democracia, para a transparência e para que isso seja feito nem aqui, nem na Câmara, nem no Senado, em nenhuma Assembleia do país. O que nós queremos realmente é que as coisas tenham calma e transparência quando se trata de assuntos polêmicos, quando se trata de assuntos importantes. Nós temos no Brasil um excesso de leis, um excesso de legislação, uma marafunda de decretos, regulamentos. Quando se fala em matéria tributária, é algo que beira insanidade. É preciso chamar mesmo aquelas pessoas que são decifrólogos, aqueles que trabalham nas tumbas egípcios para decifrar os escritos antigos, para entender tanta lei, tanta coisa. É muito contador já de cabelo careca, já é muita pessoa que já levou por retarda dessa legislação tributária tão confusa e tão extensa e tão prolixa que é no Brasil e que dificulta o crescimento das empresas, que cria o custo Brasil e que inviabiliza aquilo que eu falei, que é a única saída de Minas Gerais e do Brasil, que não é distribuir pobreza, não é reclamar e tentar curar a pobreza, sem a construção de atividade econômica sustentável, sem a construção de riqueza, sem a construção de produção econômica, sem a construção de modelo de desenvolvimento sustentável que possa fazer geração de renda e emprego e aí sim subir os tributos arrecadados do Estado de Minas Gerais sem precisar esfolar o povo no tronco, sem precisar bater com o chicote tributário do PT no lombo do povo de Minas até sangrar para aumentar a arrecadação, como fez esse partido que está no governo, com belos aumentos de impostos que foram dados em 2015 e em 2016 e que estão vigorando aí, que produziram um aumento vertiginoso do ICMS esse ano, em meio ainda a uma crise enorme de janeiro a outubro, repito, o ICMS cresceu 9,13% quanto a inflação de 13%, um INPC que esse ano fica em 4%, vai ter um crescimento real esse ICMS de 6%, isso com uma crise desse, com um pibinho desse, é algo realmente assodante, é algo que está esfoliando as famílias e empresas de Minas Gerais e eles acham pouco e querem mais, temos que ficar atentos à oposição, porque eles estão redigindo projetos aí para vir com aumentos em TCD e outros tributos da noite para o dia, para gastar dinheiro fazem todo dia e para aumentar os tributos é de uma vez só, na calada da noite, sem transparência, da forma mais rápida, mas nós estamos aqui atentos, de olho, de olho para você, contribuinte, na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, aqui na Fiscalização Financeira e Orçamentária, para defender as famílias e as empresas de Minas Gerais contra esses assaques. Quero dizer que votei com a minha consciência, como sempre votei no meu cinco mandatos de vereador, nesse mandato aqui, nunca votei fora da razão e gosto de votar pela razão, porque tenho certeza de que é importante nós darmos satisfação da nossa conduta ao povo de Minas Gerais e sabermos o que estamos votando com clareza e transparência. Sem isso, não voto a favor desse projeto. E vamos amanhã aguardar que a Secretaria de Fazenda, com o doutor deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Defesação Pública, possa nos receber em seu gabinete e nos explicar as dezenas de dúvidas que tem a respeito dessa grande modificação tributária que está sendo feita em Minas Gerais. Esta presidência passa a terceira fase da honra do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser planejada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoque os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária. Determine a laboratura da ata e encerre os trabalhos.